Uma operação daquelas, depois de quase sete horas, é que o caminhão saiu da ladeira em Jardim América e o poste foi retirado de cima do carro. A coluna do veículo, que faz parte da estrutura do automóvel, foi bastante danificada, além do parabrisas. Era perto das nove horas da manhã quando o acidente aconteceu. Barulho muito grande, isso derrecedor. Aí nós descemos, saiu todo mundo correndo e muito fogo que explodiu os fios todos, né? Aí descemos. Mas aí foi que ela viu. O carro atingido foi o dela. Havia caído um poste em cima do meu carro. O motorista do caminhão não pôde dar entrevista. Ele trabalha numa empresa de embalagens plásticas que fica no interior de São Paulo. Foi a dona do carro atingido que conseguiu entrar em contato com a empresa. Eu liguei para a empresa várias vezes e às duas horas da tarde um tal do Murilo virou para mim e falou da seguinte forma. Se a senhora quiser receber, a senhora corre atrás dos direitos da senhora. Só depois, uma seguradora fez contato com ela. Falando que vai resolver tudo, que é para eu pagar o guincho, para levar, para ver o prejuízo do carro, para ver o que eles podem fazer. Mas eu que tenho que pagar o guincho, que eles não vão disponibilizar, eu que vou ter que correr atrás de tudo. Não apareceu ninguém da empresa, nada. Olha só, além do transtorno do acidente, o poste caiu em cima do carro dessa professora, os moradores aqui de Jardim América também estão sofrendo. Por quê? O poste caiu e por conta disso a energia também acabou. Isso desde nove horas do horário do acidente até pelo menos quatro e quarenta, cinco horas da tarde, a energia ainda não havia sido estabelecida. O transtorno daqueles. Esse carro, eu vendi o carro, eu ia trocar. E o carro que eu queria, está chegando agora às 17h30. Eu ia levar o carro às 17h30. Esse é o carro de entrada que está ali, que eu não vou mais poder. E eu havia tirado o seguro do carro por isso. Então, quer dizer, o meu carro ficou seguro por três dias, porque eu ia trocar o carro e não vou poder mais trocar.